O 7 de setembro deste ano tem uma simbologia especial. É o ano em que o Brasil comemora o Bicentenário da Independência, uma data que mobiliza o país em um ano eleitoral. Tenho convicção de que esses dois grandes acontecimentos, o Bicentenário da Independência do Brasil e as eleições no nosso país, se irmanarão em seu profundo significado cívico e serão marcados pela renovação de nosso amor pelo país e de nosso compromisso com a sociedade brasileira. Para celebrar esta data histórica, o Senado está desenvolvendo uma série de programas e atividades comemorativas. Quando a gente olha tudo em perspectiva, a gente tem uma visão bastante diferente. A vantagem desse momento é nos dar um mote desse olhar em perspectiva, porque normalmente as coisas vão se seguindo e a gente dificilmente para para olhar de fora. Então, esse é o convite. A TV Senado estreou uma nova programação com destaque para os 200 anos da Independência do Brasil. Além de tratar do tema em entrevistas e reportagens, a TV criou programas e vai exibir documentários que vão mostrar mais informações e curiosidades sobre esse período da história brasileira. Uma das estreias é o programa Que Brasil é Este? O programa se propõe a fazer uma reflexão sobre os 200 anos da independência e a gente levou a questão que Brasil é este para diversas pessoas, para pesquisadores, para escritores, para líderes de movimentos sociais, empresários e cientistas. A TV também já lançou a campanha Bicentenário, com peças curtas que contam de maneira lúdica como se deu o processo de independência do país. São cinco programas de um minuto de duração cada um, abordando cinco personagens que, de certa forma, contribuíram ou consolidaram a nossa independência. A TV Senado, em parceria com o jornalista Fernando Rocha, estreou também a série É Assim Que A Gente Fala. São vídeos de dois minutos que mostram a cara de cada estado brasileiro, desde o sotaque às gírias e expressões típicas. A gente encontrou muitas surpresas. Uma delas foi perceber, por exemplo, que o sotaque nordestino não é um só. Ele tem muitas variedades. Brasília, nossa capital, nosso Distrito Federal, tem sotaque sim. O Espírito Santo também tem o seu sotaque. A gente descobriu que égua é quase uma vírgula lá nos estados do norte, mas existe égua também em Santa Catarina, no sul do Brasil. Égua! A gente encontrou gente muito orgulhosa de falar desse patrimônio imaterial que é o nosso jeito de falar. Rensga! A TV estreia também, neste mês de agosto, uma nova temporada de documentários que discutem o Brasil da sua história até os dias atuais. Queria destacar muito a coleção de documentários que a gente tem, que tem a visão histórica, a visão geográfica, cultural, artística do Brasil. Então, o papel da TV pública é esse mesmo, é uma TV para pensar e, nesses 200 anos, para pensar o Brasil. O presidente do Senado determinou o Bicentenário como uma atividade importante do Senado Federal. Então, a TV Senado está com uma programação. Tivemos recentemente o programa Jovem Senador com um tema de redação sobre o Bicentenário. Estamos fazendo podcast da Rádio Senado, a agência com reportagens especiais. Então, a comunicação está engajada nesse processo e a TV Senado é uma parte fundamental disso.